Música Salve galera, hora de pesca Aí está eu e o Cristiano hoje aí Vamos lá, o gordinho está lá embaixo Já com os camarão, olha só que lugar Gurizada, dá uma olhada Vamos descer lá E vamos fazer a pesca, ver se a gente acha Um tucunaré, um trairão E acompanha aí galera Lembrando, se você não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário Ative o sininho Ative as notificações E bora de pesca galera A gente vai descer o caiaque na mata agora ali E vamos lá Acompanha aí Bora lá irmão, acho que eu levo aqui Vou botar o caiaque Não, mas dá para levar já Sua vara já dá para levar junto Já vamos descer tudo Vixe, para onde o gordinho desceu Espera aí irmão, vá devagar Que aqui está meio descampado Espera aí irmão Olha aí galera, que lugar Deus livre Salve galera Você é meu amigo Luciano Você está preparando aí Qual é o melhor lugar Para descer irmão Só tem que estar ligeiro ali Já larguei o barco Na armadilha Espera aí então Espera aí irmão Volta um pouquinho ele Pode deixar ele aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou levar Eu vou sair com uma vara só E essa aqui depois Eu vou botar Deixa eu ver Eu vou levar essa aqui Mano Estão aí Estão aí Estão aí na via acelerada Dessas gramas Estão aí Estão aí Estão aí Um filhote né Na linha filhote Está dando a espuma não Estão aí Mano Mano Olha só Olha só meus amigos Que lugar Bora preparar Olha só Vamos lá. O gordinho já está preparando o dele com o boinho, o camarãozinho. O gordinho já está preparando. 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 Amém. 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 A gente podia tentar levar um para você botar no aquário. Tá bem amarelinho, né? Tá bem amarelinho. 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 Tá bem amarelinho.